Bom dia, turma! Vamos aqui dar continuidade ao nosso livro 2, na unidade 3. Nós agora teremos capítulos bem pequenos, então irei abordá-los de uma forma breve, mas irei expressar tudo aquilo que o capítulo nos pede. O tema da nossa unidade são as tensões e conflitos na Europa. É sábio de todos nós que a Europa é um local de muitos conflitos, sendo o palco das duas guerras mundiais que assolaram o nosso planeta. E esses conflitos vão ser de movimentos separatistas, conflitos políticos relacionados à economia, à sociedade e à religião. Ok? E a gente começa falando sobre o conflito que houve lá na Iugoslávia. Ok? A Iugoslávia era um reino formado por seis países. Os países são a Eslovênia, a Croácia, a Sérvia, a Bós-Herzegovina, Macedônia e Monte Negro. Ok? Então, todos esses países formavam apenas um reino só, sob a liderança do Tito. O nome do cara é Tito, parece o nome de gato, né? Mas beleza, vamos lá. Bom, aqui a gente dá uma olhada sobre esses países que formavam a Iugoslávia. A gente percebe uma característica que mostra o porquê houveram muitos conflitos nessa região. Quais são? A diversidade. Ok? O europeu, ele não sabe lidar com essa questão da diversidade. Principalmente quando a gente fala numa diversidade religiosa. E aí você mistura católicos, protestantes, cristãos, muçulmanos. E aí você já viu, conflito não acerta. Aqui nós temos a característica dessa população. Então, é sempre muito homogênea. E a região, ela seguia o modelo econômico socialista. Ok? Mas ela não era aliada à União Soviética. Eram dois reinos, eram duas uniões completamente diferentes. Estavam no mesmo continente, mas elas não eram aliadas. Elas eram independentes entre si. Ok? Mesmo durante o governo do Tito, tinha a satisfação de alguns povos, né? Nunca é perfeito. Mas a região, ela sempre foi muito unida. Não havia uma repressão entre os países. E todas essas repúblicas, essas repúblicas que vocês estão vendo aqui, Elas participavam da política da Iugoslávia. Bom, porém, o Tito morreu e os movimentos separatistas começavam. Nós vamos estudar nesse capítulo esses movimentos separatistas. Esses movimentos, como o próprio nome diz, Eles são movimentos de separação do seu território Para atingir a sua independência. Aí você tem vários fatores que fazem você ter esses movimentos. A diferença na sua cultura, a diferença economicamente, a diferença religiosa, enfim, vários aspectos econômicos e sociais Que fazem surgir esses movimentos separatistas. Beleza? Então, ok, o Tito morreu e nesse contexto assumiu o líder Milosevic, Que é um cara da Sérvia, ok? Bom, ele tinha o intuito de manter o país unido, a Iugoslávia unida. Só que ele fez isso em um projeto de controle de repressão total. E é onde a gente viu, né? Se tem repressão, tem conflito. Se tem conflito, tem separação. Então, foi aí que em 91, Croácia, Eslovênia e Macedônia Deram basta nisso e foram declarar a sua independência. Bom, a Macedônia conseguiu de uma forma pacífica. Já Croácia e Eslovênia tiveram alguns conflitos ali com o governo da Iugoslávia, Que não estava aceitando, sob o poder desse camarada aqui, De se tornar independente. Ok? Beleza. Porém, como o livro de vocês está citando, Foi na Bózia Exergovina que tinha proclamado a sua soberania em 90, Que começou aquele processo de independência. Só que aí tem uma briga muito interessante de ser citada. Nesse local foi onde tiveram as maiores guerras civis. Então, ocorreu uma onda violenta de conflitos na população. E a população, ela era os bósnios, muçulmanos, Croatas, católicos, romanos, E sérvios, cristão, ortodoxos. Então, o que significa aqui? Três povos diferentes, de religiões diferentes, Querendo se separarem, obviamente, Ia da guerra, ia dar conflito. Ok? Vamos lá. Os bósnios e os croatas, eles desejavam a independência. Só que a maioria da população desses países era da Sérvia, Que tinha como líder um sérvio da Iugoslávia. Ok? Então, deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, mesmo a Sérvia não se envolvendo na guerra, A sua população era da Sérvia. Então, os sérvios, eles apoiaram a população da Sérvia, Que morava na Bósnia e na Croácia, A se revelar e começar a perseguir essa população que não era serva, Mesmo morando no país dos outros. Então, olha que estranho. Só para vocês não se confundirem. Os habitantes desse país e desse país, Muitos deles, eles moravam, eles eram da Sérvia. Mesmo eles morando na Bósnia, eles eram sérvios. Por quê? Porque antes, eles eram um país só. Ok? Aí, quando eles foram se separar, O pessoal que estava na Sérvia, Eles estavam aqui também. Eram tudo o mesmo país. Mas, depois que este país quis se tornar independente, A população daqui pertencia a esse país. Então, começou o quê? Brigas entre eles. Vamos lá. O resultado dessa briga foi mais de 200 mil pessoas mortas E um milhão de refugiados. A briga só terminou quando fizeram tratados em 1995. E os Estados Unidos ameaçou de fazer uma intervenção militar naquela área. Só para vocês verem como é que a treta nesses locais estava muito forte. Ok? Vamos lá. Posteriormente, em 98, o Milosevic, Que é um sérvio que estava controlando a Iegoslávia, Perseguiu a população da província de Kosovo, Que tinha o objetivo de retomar o nacionalismo. Essa província aqui. Cadê? Aqui. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Um ano depois, Temendo que o conflito se estendesse e colocasse em risco a paz na Europa, As tropas da OTAN atacaram a Iegoslávia. Ok. Então, houveram alguns bombardeios, alguns conflitos, E o Milosevic, Ele se rendeu, E acabou tirando as suas tropas da província, E essa província agora é controlada pela ONU. Depois, ela começou a começar um processo de independência, Até que em 2008, Deixa eu ver aqui. Pronto. Em 2008, ela se tornou independente. Só que vários países ainda não aceitam essa independência, Inclusive, nosso amado Brasil. Vamos lá. O que aconteceu com o Milosevic? Bom, ele foi preso, A Iugoslávia caiu, E ela passou a se chamar Sérvia e Montenegro, Que são dois países. Em 2006, esses países se separaram, E cada um é cada um no seu quadrado. Agora, a Sérvia é um país, E Montenegro é outro. Então, a Iugoslávia não existe mais. Ela deu, agora, Espaço, As suas repúblicas independentes, Que são todos esses países aqui. Antes era tudo a mesma coisa, Iugoslávia, agora não é mais. Agora, cada um é um país independente. Beleza? Vamos lá. O rapaz que estava fazendo esses conflitos, Ele foi julgado na cadeia, Só que ele morreu antes de ser sentenciado. Ele foi encontrado morto lá na prisão. Aqui, nós temos o conflito basco. O conflito basco é lá na Espanha. O que acontece aqui? É uma região, E essa população basca, Ela está lá no norte da Espanha. E na sudoeste da França. Aqui, sudoeste da França, E a norte e nordeste da Espanha. É uma população, Completamente atípica. Ok? Ela faz parte do território, Da Espanha. Só que, o que acontece aqui? Essa população, Ela é completamente diferente, Em termos de cultura. E ela visa, A sua independência. Ok? Eles querem se tornar independentes da Espanha. Tanto é, Que além da sua cultura, Ser completamente diferente, Da cultura espanhola, A língua deles, Não pertence a nenhum ramo, Linguístico europeu. Eles tem uma língua própria, Que é a língua basca. Ok? Então, vamos lá. Desde o século XIX, Essa população desenvolve, Um movimento nacionalista, Que é motivado, Pela sua diferença, Cultural, E linguística. Ok? Então, Na Espanha, Teve uma guerra civil espanhola, Que vocês, Já devem ter visto, E sim, História. Se não viram isso, Ainda verão. E algumas divergências internas, Em especial, Com o povo basco, Motivou o ataque alemão, Onde esse povo vivia. Então, Os alemães invadiram essa região aqui, A região basca, E destruíram tudo. Foram massacres, Bombardeios, Enfim, Isso fez com que um pintor espanhol, Muito famoso, Chamado Pablo Picasso, Fizesse uma pintura, Que vocês, Vão estudar em artes, E se vocês não estudaram, Ainda irão estudar, Que retrata a violência, Nesse período. Essa arte é chamada de Guérnica. Ok? Vamos lá. Então, A guerra civil lá na Espanha acabou, O Franco assumiu o poder, E fez várias restrições, A região basca. Aí, Essas restrições, Eram muito pesadas. Eles não podiam, Nem expressar a sua cultura, E nem falar a sua própria língua, Que era a língua basca. Eles tinham que falar, A língua espanhola, Falar o espanhol. Tranquilo? Graças a isso, Ninguém ia ficar, De mãos, De braços, Cruzados, Surgiram movimentos separatistas, Que é o ETA. O significado é, Pátria basca, E liberdade. Tem esse nome aqui, Mas eu não vou arriscar a minha língua basca, Porque eu não sei falar esse negócio. Então, Então, em português, Significa, Pátria basca, E liberdade. E esse movimento, Como todo movimento separatista, Buscava a liberdade da região, Em relação a Madrid, Que é a capital da Espanha. Beleza? Então, Eles queriam que ele se tornasse independente, E claro que tudo isso, É, Gerou vários conflitos, Terrorismos, E muitas guerras no território espanhol, Até o fulano Francisco Franco, Que era o ditador de lá, Morrer em 75. Aí, Gente, Quando ele morreu em 75, A Espanha não era mais, É uma ditadura, Se tornou a monarquia, E essa monarquia, Deu, É, Muito espaço, Para a região, Basca, E a região da Catalunha, Que a gente já vai falar sobre ela, Para elas se tornarem mais autônomas, Então, Elas já poderiam fazer, É, Seus partidos políticos, A sua constituição mudou, Então, Isso fez com que a, A população basca, Ficasse satisfeita, Elas não conseguiam sua independência, Mas ela conseguiu uma certa liberdade, Então, Eles acabaram de ficar nesses conflitos, Com Madri, Com a Espanha, Para conseguir a sua liberdade, Beleza? Já o conflito na Irlanda do Norte, Aqui, Gente, Essa aula é só briga, Beleza? Só treta, Já o conflito da Irlanda do Norte, É um conflito por causa da religião, Ok? A gente tem que entender alguns aspectos históricos, Nós temos a Irlanda, E a Irlanda do Norte, E a maioria da população, É, Da Irlanda, É, Ela é uma população, A 60% protestante, Já a da República da Irlanda, É, 97% da população, É católica, A Irlanda do Norte, É, Protestante, E a Irlanda, É católica, Ok? Isso, É, A gente já sabe, Intolerância, Preconceito, Discriminação, Tudo isso, Toda essa, Essa briga religiosa, Fizeram com que esses, Ambos os países, Tiveram, É, Vários conflitos, Entre si, Ok? Vamos lá, As diferenças religiosas, Principalmente entre católicos, E protestantes, Provocaram inúmeros conflitos, Na região, Quando a ilha foi administrada, Pelo rei Henrique, E posteriormente, Pela Elizabeth, Que é a filha dele, Os católicos, Foram perseguidos, E perderam alguns direitos, O que, Obviamente, Gerou revoltas, E os católicos, Tinham o objetivo, De formar um governo autônomo, E expulsar os protestantes, Então, A história, Ela vai ser da seguinte forma, Quem tinha o poder, É, De determinada religião, Fazia repressões, Ao outro, É, Ao outro, Às outros povos, Às outras religiões, Então, Ele sempre ficava, Alternando, É, Esse poder, E entrando em conflitos, Graças às suas diferenças, Religiosas, Ok? O que predomina, Aqui, Entre a, Irlanda no norte, E a república da Irlanda, São os conflitos, Movidos, Pelas suas diferenças, Religiosas, Ok? Vamos lá, Aqui, Pronto, Os católicos, Eles continuavam, A reivindicar seus direitos, Mesmo, Tendo presença inglesa, A presença inglesa, Não era bem vista, Pela população da Irlanda, E tudo isso, Motivava, Além da questão religiosa, Uma questão de independência, Desses países, Então, Eles sempre estavam tentando, Se tornar, Independentes, E assim, Conseguir a sua autonomia, Porque com a sua autonomia, Esses países, Teriam mais liberdade, Para agir, Em seus territórios, Ok? Então, Vamos lá, Os católicos, Continuavam a reivindicar seus direitos, E também, A reunificação da Irlanda, Ou seja, Juntar as duas, Obviamente, Não ia dar certo, Tanto é, Que os pedidos, Não foram atendidos, Entre todos esses conflitos, O mais famoso, É o Domingo Sangrento, Blood Sunday, Que, Teve manifestações, Dos católicos mortos, Que os manifestantes, Católicos, Eles foram mortos, Por soldados ingleses, Lá nos anos 70, Não é tão distante assim, E fez com que o IRA, Que é um movimento separatista, É, Iniciasse uma onda de atentados, Visando atingir, Os cidadãos britânicos, Ilustres, E membros do partido, Unionista, Ou seja, Atingir o alto escalão, Britânico, Vamos lá, Já na Catalunha, Na Catalunha, Eu acho que vocês conhecem mais, Por causa do Barcelona, Você sabe que o Barcelona, Está lá na Catalunha, E a Catalunha, É uma região da Espanha, Que reivindica, A sua independência, Há muito tempo, E vários fatores, Contribuem para essa reivindicação, Como sempre, São eles, Desenvolvimento econômico, Uma cultura diferente, E aspectos linguísticos diferentes, Ok? Então, a Catalunha, Ela foi incorporada, A Espanha, Então a Catalunha, Hoje, Ela faz parte, Do território espanhol, Ela é a Espanha, Ok? Só que a Catalunha, Ela começou a crescer, Economicamente, Principalmente, Depois do século XX, Ali no século XX, Na metade do século XX, Até os dias de hoje, Se tornando, A região mais rica, Do território espanhol, Ok? Obviamente, Esse fato, Ligado a uma crise, Que vive a Espanha, Tem aumentado, O sentimento, Da população, Da Catalunha, Para se separar, A Espanha, Está em uma crise, Enorme, E a Catalunha, É o local, Mais rico, E além deles, Estarem no local, Mais rico, Eles têm aspectos, Culturais diferentes, E aspectos, Linguísticos, Diferentes, Então, Eles querem, Se emancipar, Querem virar, Um país próprio, Independente, O país da Catalunha, Em 2017, O governo da Catalunha, Realizou um referendo, Sobre a independência, Da região, Entre 42% dos eleitores, Que foram voltar, Quase todo mundo, Voltou, Para se tornar, Independente, Ok? Só que, Obviamente, A Espanha, Não aceitou, A Espanha, Ela luta, De forma, Feroz, Para que a Catalunha, Ela não se torne, Independente, A Espanha, Ainda quer, Controlar, A Catalunha, E obviamente, Por motivos, Econômicos, Já que é a área, Mais rica, Do território, Espanhol, Ok? O que, Que a Espanha fez? É, Destituiu, O governo catalão, Recém formado, Ou seja, Acabou, Com o governo catalão, E marcou, Novas eleições, Para a região, Claro, Para enfraquecer, Movimento, Significa o que? Que a Espanha, Chegou na Catalunha, Destruiu o governo deles, E falou, Essa eleição, Eu não aceito, A gente vai fazer, Uma nova eleição, Obviamente, É uma eleição, É, Aos moldes, Da, Da Espanha, Aqui é o estádio do Barcelona, Todo mundo conhece, O time Barcelona, Acabou de tomar o Ita 2 do Bayern, E, O Barcelona, Ele é um clube, É, O slogan do, Do clube do Barcelona, Ele é bem assim, Quem gosta de futebol, Sabe, Eles falam, Eles se chamam, Mais que um clube, Por quê? Porque o Barcelona, Não é somente um time, Ok? Ele é uma bandeira, Ele é uma bandeira de força, Ele é uma bandeira de supremacia, Então, Quando o Barcelona, Ganha lá na Espanha, É como se a Catalunha, Tivesse ganhado, É, O país da Catalunha, Tivesse ganhado, Sobre a Espanha, Inteira, Ok? Então, Isso mostra, O, O quanto eles tem, O sentimento de independência, E por isso, Que eles abraçam tanto, Esse time, Essa, Essa, Essa foto que vocês estão vendo, Lá no estádio, É, Do Barcelona, Certo? Então, Por hoje é só, Eu vou deixar aqui, As atividades, Que vocês irão responder, No plural, E a gente se encontra, Pelo período da tarde.